Se você vier me perguntar por onde andei No tempo em que você sonhava De olhos abertos lhe direi Amigo, eu me desesperava Sei que assim falando pensas Que esse desespero é moda Em 76 Mas ando mesmo descontente Desesperadamente eu grito em português Mas ando mesmo descontente Desesperadamente eu grito em português Tenho 25 anos de sonho e de sangue E de América do Sul Por força desse destino Um tango argentino E vai bem melhor que um blues Sei que assim falando pensas Que esse desespero é moda Em 76 E eu quero é que esse canto torto Feito faca Corte a carne de vocês E eu quero é que esse canto torto Feito faca Corte a carne de vocês E eu quero é que esse canto torto Curto Feito faca Corte a carne de vocês Corte a carne de vocês É isso aí Agora vamos fazer Não enxerga o papel, Ju Paralelas Paralelas Podia pro Bacaraba botar um pouquinho mais de reverb só Porque essa daí é treta Só um pouquinho Vamos lá Essa canção é o seguinte A gente vai fazer uma canção Que é muito maravilhosa E eu gravei ela com o Ney Mato Grosso No meu DVD Que está no YouTube Um dueto que ficou incrível Com o Ney E ele participa agora do nosso último show Na Tóquio Dia 10 de março Ingressos à venda Mas corre porque está Vendendo muito bem E É isso Quem quiser ver esse dueto com o Ney Está lá no YouTube Aqui faremos sozinhos Uma versão mais voz e violão Obviamente E É isso Uma canção que tem várias versões incríveis Vanusa Elba E muitas cantoras que eu admiro Que eu adoro Vamos aqui humildemente Oferecer a nossa versão Voz e violão De uma canção que eu considero Uma obra-prima Paralelas E aí E aí E aí Onde E aí